Abertura Giuseppe Tartini Nasceu em 1692 Numa província de Veneza Violonista, compositor e teórico em música italiana No período barroco da história Certa noite, Giuseppe caminhava sem rumo e angustiado Estava um tanto frustrado Pois passava por um momento de bloqueio criativo Chegou a quebrar o violino num instante de ira Buscava nas tabernas o consolo entre bebidas e meretrizes No entanto, no antigo cortiço Ele percebeu uma linda mulher de vestido escarlate Entre os corredores imundos da velha cidade A mulher se aproxima e pergunta A salga da sua mente criadora eu adoço A sua habilidade criativa sem labutar Mas para isso, basta um beijo Quer me beijar? Mesmo sem entender, Giuseppe a beija A mulher deixa sua boca sangrando Ele então volta à sua casa Guarda o seu violino e adormece Giuseppe abre os olhos E percebe uma estranha figura em sua cama Ele sabe que está sonhando Mas está plenamente consciente E reconhece o seu visitante Lucifer Uma noite Sonhei que tinha feito um pacto com o diabo O qual se dispôs a me dar vantagens Em troca da minha alma Meu novo conhecido Antecipava meus desejos E os satisfazia No sonho Intrigado em saber se o demônio realmente Entendia de arte Tive a ideia de entregar-lhe o meu violino Para ver se ele sabia tocá-lo Qual foi meu espanto Ao ouvir uma sonata tão bela e insuperável Executada com tanta arte Senti-me extasiado Transportado E encantado A respiração falhou-me E despertei-me Tomando meu violino Tentei reproduzir o som que ouvira Mas foi em vão Pus-me então a compor uma peça A Trilha do Diabo Que embora Seja a minha melhor música Ainda é muito medíocre Perante A que eu vi No sonho A Trilha do Diabo Fez de Giuseppe Um dos maiores Violonistas de todos os tempos Ele nunca negou Que a autoria da excepcional Sonata Era do próprio Lucifer Estudiosos em música Ficavam deslumbrados com a composição Pois tecnicamente Deveria ter seis dedos na mão esquerda Para tocar fielmente Toda a complexa partitura Alguns especialistas Acreditam que a música Era um código Pois em sua evolução Havia muitas variações Como se estivesse contando uma história Pela dramatização das suas notas A sonata Também pode ser lida Como a própria história de Lucifer Desde que era um arcanjo Até a sua queda ao inferno Robert Johnson Era conhecido por sua habilidade Como a gaita Mas mal sabia segurar um violão Como se tornou O rei do blues Ele vive de uma família muito pobre No Mississippi Abandonado pelo pai Viu de perto Os horrores do racismo Acreditava Que sua vida estaria restrita A pobreza Uma idosa Chamada Cecília Brown Contou-lhe a história De um demônio da encruzilhada E que este Fazia pactos Fazia pactos Em troca de almas Johnson Se casa Ele se esforça Em acreditar Que conseguiria ter tudo Que almejava na sua vida Até algo terrível Acontecer Sua esposa Morre junto com o bebê No parto Ele então Larga aquela vida Ele então larga sua vida no campo E vai trabalhar como um músico Os Estados Unidos Afundavam a sua economia Na Grande Depressão De 1929 A única coisa que John pensava Era na história Do demônio da encruzilhada Em uma de suas canções Robert Johnson Conta Como foi feito O pacto Com o demônio O velho rio Mississippi Não via mais A sombra de John Porém Um ano depois Ele surge Com uma incrível habilidade Ao tocar seu violão Já não era mais o mesmo John Sempre tocava de costas Para o público Mas numa noite No meio da apresentação O baterista Que ele acompanhava na banda Deixou a baqueta cair Ao perceber Que os olhos de John Estavam como labaredas de fogo Mas nem assim Robert Johnson parou de tocar E isso Fez ele ser conhecido Como O guitarrista do inferno Algumas músicas Brasileiras Também tem algumas citações Ao demônio Ainda Que não pareça Mas tente ouvir E observar Um trecho interessante Da música Free Song Do cantor E compositor Tunay Descreve A aparição De um anjo caído Você caiu Do céu O anjo lindo Que apareceu Com olhos de cristão Ao ouvir essa música Na sua letra Você encontrará Outras citações Envolvendo o planeta Vênus O planeta amor Essa música Também foi gravada Pela Ivete Zagallo Que também Tem uma música Muito estranha A minha sorte Grande Foi você Cair do céu Minha paixão Verdadeira É lindo O teu sorriso O brilho Dos teus olhos Meu anjo Querubim Contudo Não podemos negar O talento De todos Os artistas Aqui citado Se fizeram O tal pacto Ou não Fica ao critério De cada um E a você Que gostou Desse vídeo Se inscreva No canal Deixe seu like E compartilhe Logo voltaremos Com mais um vídeo Do mundo Sobrenatural